Pessoal, aqui em Holândia, para quem tiver com vontade de saborear o melhor pastel da cidade, você pode encomendar pelo serviço delivery. Olhem só, esse aqui é o pastelão do meu amigo corintiano. A partir de quatro pastéis, você pode ligar no 3256-4342 ou vir buscar... Ô garoto, se vir buscar aqui, tudo bem, na porta? Sim, pegar e levar embora. Quem tiver com vontade de comer pastel, chega aqui, pede, paga e leva embora. Vai comer em casa? Isso. Se quiser levar uma bebida descartável também, o telefone é esse? Isso. Celular não tem? Tem do patrão, mas eu não sei. Vê lá, chamei lá. Celular? 9919-5171. Repete que eu não ouvi bem, repete. 9919-5171. Paul Kits, não é? 3256-4342. 4342. Pega um pastel lá para a gente ir lá. Olhem só, pessoal, para quem não conhece, esse é o pastel do pastelão. Um dos melhores, o melhor pastel de Rolândia aqui do centro e um dos melhores do norte do Paraná. Quais são os sabores, garoto? Tem de carne, frango, queijo e palmito. São os tradicionais. É um tamanho bem, tamanho bem assim, não é pequeno, né? Não, não é pequeno. Até grande. E o preço? 5 reais. 5 reais pegando aqui. Isso. E para levar em casa tem taxa ou não? Acima de 4 para 6 não tem taxa. Ah, beleza. Então tá bom. Esse aqui é o corinthiano. Olha aí, corinthiano. Como é que tá indo aí o movimento? Ah, estamos levando, né? Nós não temos tradição em delivery, mas estamos tentando sobreviver. É, as pessoas que, os seus clientes, eles estavam com saudade, né? Sim, estavam com saudade. Aí de tantos pedidos você resolveu atender delivery. Exatamente. Corinthiano, Deus abençoe, viu? Boa sorte aí. Assiste lá no canal Farina. Beleza, pode deixar. Aqui, ó, pastelão. Bem aqui de fronte o Bradesco.